Após os votos de Feliz Ano Novo, 2023 passou, 2024 começou, vamos entrar na rotina. A gente vai repercutir casos de briga em família em algumas cidades da nossa região. Uma ameaça entre irmãos resultou na prisão de um idoso e nas apreensões de uma arma de fogo e de um pássaro da fauna silvestre brasileira. Olha a confusão toda. Meu Deus do céu. É. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia. Alessandra, Alessandra, que confusão é essa no início de ano? Bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia pra você, bom dia pra todos que estão conosco aqui. Realmente, Nico, mais uma briga entre irmãos noticiados aqui, né, durante o Balanço Geral e essa resultou aí, inclusive, na prisão de um homem, né, um deles aí, um desses irmãos que têm 61 anos de idade. E como que isso tudo aconteceu? A polícia foi chamada pra resolver a briga lá entre esses dois irmãos. Quando a polícia chegou lá, né, a polícia foi informada de que um deles teria arma em casa. A polícia, então, pra evitar que acontecesse algo pior, foi até a casa, né, desses irmãos. Chegando lá, realmente, confirmou a suspeita. Um desses homens tinha arma em casa, um revólver calibre .22 e também tinham munições que estavam intactas. E essa arma e as munições seriam desse irmão de 61 anos. Aí, além da arma, durante as buscas ali, a polícia ainda encontrou um pássaro da fauna silvestre que estava lá mantido em cativeiro, sem nenhum tipo de legalização ou documentação para tal. A polícia, então, fez a prisão em flagrante desse homem e ele foi encaminhado à delegacia de Santa Maria do Suaçuí em flagrante, né? Foi preso em flagrante. Nico, é com você. Nosso deus, tá tudo errado na sua ocorrência, animal da pássara, pássaro, né, da fauna silvestre? Animal da fauna silvestre é duro, né? Pássaro, a arma de fogo e a confusão entre irmãos e os credos. Nosso deus, brigado, viu Alessandro, não vão brigar com os nossos irmãos não, Alessandro. Paz, paz entre os irmãos, tá bom?